Axé pra todo mundo! Vamos lá falar um pouco da saúde do Kojak. Tentar explicar um pouquinho aqui o que acontece. Tá aqui o meu nome, o nome do lugar onde eu fiz, onde eu trabalho. E aqui é a data, no caso, ano passado, ano 1, mês de 9. Dia 12, eu fiz, e depois, eu fiz no ano seguinte, que foi esse ano, em março, dia 6. E a última foi agora, esse ano também, dia 10 de setembro. A última, aqui tá as minhas, meus números, que não são maravilhosos, mas também não são ruins. A minha, aqui é a minha altura, meu peso, eu não sei das quantas lá, minha cintura. A cintura não dá pra contar muito não, porque eles medem tudo a 3 porrada. Não fica muito longe disso, mas também não fica muito afastado não. É, como que é o negócio aqui, aqui é a visão, e papapá, pum 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 pum, tem aqui também a, a pressão, né? E aqui é o coração, aqui é raio-x, papapá, aqui é o xixi, aqui é não sei das quantas lá, aqui não sei o quê. E aqui, temos aqui a parada de sangue, que é isso, que é aquilo, aquilo, outro, tal, não tem muita diferença não, também não entendo muito se é as porcaria não. aí tem aqui as paradinhas e as paradonas então isso aqui são os três anos no caso, ano passado, esse ano começo do ano e agora aí tem aqui os colesterol e tudo mais bagulho alto pra caramba tal, mas no geral aí uma paradinha boa, aí beleza, aí chega aqui embaixo eles falam aqui no caso aqui deu ano passado sem a normalidade no começo desse ano deu alguma coisa com o coração, quando faz ali a paraducoração, mas não tem nada a ver também, porque é a primeira vez que deu isso e isso aqui, sabe que essas maquininhas aí, feitas as três porradas o exame feito, as três porradas pode acontecer qualquer coisa, isso aqui não foi nada não, tanto que agora, o último, também sem a normalidade mesma coisa, né, o coração e graças a Deus não tem problema com o coração, então significa que fora esse errozinho aqui, que é pode ser os três as três vezes aí desde o ano passado, já muito antes também sem a normalidade isso vendo que eu estou com 46 anos então eu quero dizer não faço nenhuma dieta específica não faço exercícios propriamente dito pra mim dizer que faz exercício é quando a pessoa faz diariamente exercício ou no mínimo alguns dias na semana no meu caso eu não faço nenhum nem outro isso é fato quem vê, pensa que eu faço exercício todos os dias não, eu faço a minha prática de yoga rapidinho não tenho tempo pra fazer tal a única coisa que eu faço mesmo eu posso dizer é alimentação sem animal propriamente dito que eu quero dizer sem a carne propriamente dita porque derivados eu consumo no caso ovo leites e derivados então não está aí fora muito fora da grande da grande população principalmente falando aqui de homem população dos homens e tal tem muita diferença não eu penso que a única diferença grande de eu estar com 46 anos e poder mostrar os meus exames médicos eu penso que a grande diferença vai aí no meu estilo de vida no sentido não consumir álcool de maneira alguma nem tabaco muito menos temperos que tenham condimentos que tenham porcarias dentro que são venenos um dos exemplos são os capulamens do japão por exemplo que agora empestou o mundo todo até no brasil o pessoal está comendo nishin sempre comeu aquelas sopinhas maravilhosas cheias de veneno dentro então a grande diferença eu penso muito que é isso porque fora isso eu não faço nada de especial então eu fico muito feliz por estar recebendo os exames sem problemas até o momento e a gente sabe que a idade pesa e eu com a minha experiência aqui de colegas de trabalho e tudo mais dificilmente algum homem a partir dos 40 a partir dos 40 anos pode se orgulhar dos seus exames médicos pessoas comuns pessoas que não tem nada de específico no caso se não for um atleta ou algo parecido que vive a vida do dia a dia principalmente no caso que eu vivo uns horários de trabalho bem zoado isso aí me prejudica muito na saúde eu sei disso mas que mesmo assim eu posso estar aqui mostrando meus exames saber que está tudo bem então pra mim é um orgulho e também é uma um aprendizado todo dia eu sei que eu posso melhorar esses números aqui que quem entende dos números vai ver que não tem nada perfeito aqui mas ao mesmo tempo dificilmente a gente levando uma vida comum do dia a dia trabalhando fazendo coisas erradas no sentido comer fora de hora dormir fora de hora e tudo mais dificilmente a gente vai poder é usufruir aí de de saúde e mais que saúde física a saúde mental a gente a gente vê muitas muitos casos de pessoas atletas e tudo mais que acabam se suicidando principalmente aqui no Japão inclusive um caso recente agora semana passada se suicidou aqui uma uma atriz modelo famosa no Japão que tinha tudo na vida tinha casa marido filhos e tinha inclusive um filho recém-nascido e dinheiro fama e tudo mais e acabou se suicidando cadê a saúde mental de uma pessoa dessa cara então são por essas e outras a gente tem que se orgulhar sim da vida que a gente leva do equilíbrio mental físico espiritual sem religião completando aí sem religião que a gente não precisa de religião para ter um equilíbrio mental e espiritual do meu ponto de vista graças a Deus faço isso tudo com nossas alimentações e as nossas formas de pensar e lidar com as coisas apareceu aqui um dinossauro maravilhoso mas é isso então a saúde do Kojak graças a Deus está bem e continua minha meta não tenho meta nenhuma dizer ah eu vou estar assim até tal ano até tal não tenho mas sei que eu posso melhorar muito e Deus queira aí que nós tenhamos aí essa essa oportunidade de melhorar então Axé para todo mundo vamos lá que o negócio é assim mesmo Axé tchau tchau tchau